Gente, tá muito parecida. Se eu deixar ela na cozinha, alguém vai quebrar o dente. Musiquinha, musiquinha do Comidas Falsas. Comecei hoje um quadro novo aqui no meu TikTok de Comidas Falsas. Eu vou fazer uma maçã de mentira e vou pintar ela igualzinha a maçã de verdade pra vocês adivinharem qual é a falsa. Eu peguei papel alumínio e fui amassando até virar uma bolinha um pouquinho menor do que o tamanho da maçã. E aí eu envolvi essa bolinha com a massa de cerâmica fria que eu trabalho pra eu poder modelar a maçã e ir deixando ela o mais parecido possível. Aí fui usando essas ferramentas de escultura mesmo e depois de pronta eu esperei três dias pra endurecer a massa. Depois de secar ela ficou assim. E agora eu vou lixar bastante pra ela ficar lisinha. E aí E aí E aí